Oi, aqui é a Tamiris do Resenhando Sonhos e o dia é o dia de Recomenda Aí! Pra terceira edição desse quadro aqui no canal, onde eu convido produtores de conteúdo literário menores pra vir aqui darem indicações pra vocês, como vocês viram aí no título, hoje a gente vai falar sobre livros que mereciam ser hypados. Sabe aquela onda de burburinho que você fica ouvindo, as pessoas falando ''Nossa, esse livro é bom, esse livro é bom, já li esse livro, esse livro é maravilhoso, você precisa ler esse livro, quando não sai esse livro tem que ler?'' Esse é o hype, é quando se cria um movimento esperando que o livro vá ser incrível, de várias pessoas comentando, é quando várias pessoas vão falando sobre aquilo, todos os lugares que você entra você só vê falar daquele livro, isso é o hype. E infelizmente nem todos os livros que merecem o hype acabam sendo hypados. Então o que eu desafiei hoje os meus convidados a trazer aqui são livros que eles acreditam que mereciam ter sido hypados, livros que talvez sejam um pouco mais desconhecidos, que não ganharam tanto mainstream, mas que são histórias muito, muito, muito legais. Como vocês já sabem, o link de todo mundo tá aqui embaixo e um dos objetivos desse quadro, além de vocês pegarem boas indicações, é vocês também conhecerem produtores de conteúdos novos. Então os links dos canais, dos Instagrams vão ficar aqui embaixo na descrição do vídeo. Não deixem de passar por lá, de se inscrever, de dar o apoio de vocês e, obviamente, de aproveitar aí as recomendações e deixar aqui embaixo qual livro você acha que merecia ser hypado. E pra receber essas indicações vocês ficam aí com o Rick, o Paulo, a Letícia, o Murilo, a Ju e o João Vitor. Olá, exploradores! Eu sou o Rick do canal Explorer Books, um canal conjunto com o Paulo. Lá nós falamos sobre livros em geral, mas principalmente sobre o gênero de fantasia e YA contemporâneo. E fomos convidados pela icônica Tamires pra participar da terceira edição do Recomenda Aí. E vamos trazer aqui os livros que mereciam ser muito mais hypados. A minha escolha é o livro These Witches Don't Burn, escrito pela Isabel Starling. Esse livro, ele faz parte de uma duologia e tem um conto pra complementar a história. E aqui a gente encontra uma mistura de realismo mágico com o YA contemporâneo e tem muita representatividade LGBTQIA+. Principalmente com ênfase nas letrinhas L, B, T e A. E aqui nós acompanhamos a história da Hannah, uma bruxa elemental que vive na cidade de Salem. Nessa história as bruxas não são aceitas, elas precisam ficar escondidas e aparentemente o nosso mundo acredita que as bruxas não existem. E através de acontecimentos que pairam na história, a Hannah precisa lidar com outros clãs de bruxas, com outras linhagens de bruxas e principalmente tem que lidar com a sua ex-namorada, que também é uma bruxa elemental, com a sua melhor amiga, que é uma e-girl, e também com uma nova crush que vai aparecer na cidade de Salem. Essa história é muito bem equilibrada, ela consegue ser diferente de YA's que a gente encontra por aí. E pra você que esteja procurando uma história com representatividade, bruxas, empoderamento feminino, realismo mágico, esse livro é pra você e você precisa ler This Witches Don't Burn, que o hype desse livro tem que acontecer. Infelizmente ainda não temos esse título publicado no Brasil. E como é uma leitura estrangeira, o inglês desse livro não é muito difícil, mas pra quem já teve contato ou ainda tem contato, é um livro super rápido, super fluido, escrito em primeira pessoa. Então essa é a minha recomendação, por favor, leiam este hino, porque ele merece sim ser muito hypado. Eu sou o Paulo e eu tô aqui hoje nesse espaço pra falar pra vocês de um livro que eu acho que deveria ter mais hype, que é O Dia do Coringa, do Joyston Gardner. Nesse livro a gente vai conhecer o Hans Thomas e o seu pai, e ambos decidem fazer meio que uma road trip. Por quê? A mãe do Hans Thomas acaba abandonando ele e o pai quando eram uns oito anos antes da história desse livro ser contada, e eles decidem fazer em uma road trip pela Europa pra poder ver se conseguem encontrar a mãe dele perdida. Em determinado ponto dessa história, o Hans Thomas, ele recebe um livrinho com letras muito minúsculas, e logo após isso ele recebe de uma pessoa muito misteriosa uma lupa. E aí, com essa lupa, ele usa pra ele poder enxergar, pra ele poder ler aquilo que tá sendo contado nesse livrinho. A história desse livrinho, a gente também vai entender o que tá acontecendo, então eles chegam a um ponto em que ambas as histórias se encontram. É um livro sobre relacionamento familiar, é um dos meus livros favoritos da vida, e eu acho que sim, esse livro merece muito mais hype. Então tá aqui a minha recomendação de O Dia do Coringa, do Joyston Darden. Tami, de novo a gente quer te agradecer por esse espaço que você abriu aqui pra gente, muitíssimo obrigado, a gente tá muito feliz e muito honrados. Oi pessoal, eu sou a Lê, e eu tô aqui no Resenha dos Sonhos, pra indicar um livro que merecia um hype. Eu sei que alguns de vocês já me conhecem, né, eu já fiz algumas aparições aqui no Resenha dos Sonhos, mas pra quem não me conhece, vocês me encontram lá no Instagram, arroba Lê Lendo Lido, e aqui no YouTube, no meu canal, que é Lê Delicor. Eu tenho certeza, gente, que dá pra contar nos dedos quantos de vocês vão conhecer essa história. Onde as Mulheres São Reis, da Christy Watson, esse livro saiu em 2018 pela Bertrande Brasil. E esse é aquele tipo de livro em que a editora publica, e ela quase não avisa as pessoas que publicou, né, eu não consigo entender esse tipo de coisa. Esse livro é muito incrível, eu queria muito que tivesse muito mais pessoas lendo esse livro, eu queria que ele tivesse sido muito hypado, que todo mundo ficasse emocionado, que nem eu. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Aqui, então, a gente vai conhecer o Elígia, o Elígia tem sete anos, e faz dois anos que ele foi tirado da mãe dele, uma imigrante nigeriana, né, e ela está no espaço na Inglaterra, por maus tratos. E, em decorrência desses maus tratos, ele é uma criança cheia de traumas. Inclusive, ele acha que dentro dele tem um feiticeiro que conversa com ele, e manda ele fazer mal às pessoas. É aí que entra, então, a Nick e o Wobby, um casal que já passou por três abortos, e está agora em processo de adoção, né. Até que vai ter um momento em que eles vão conhecer e se apaixonar pela Elígia, porque, realmente, o Elígia é uma criança muito querida, uma criança, assim, muito sensível, e ver tudo que ele já sofreu, ficar sabendo, ficar sabendo dos traumas, sabe. Gente, realmente dá vontade de pegar, cuidar, criar, dar amor, carinho, é incrível. O Elígia, então, vai ali passar um tempo na casa deles, nesse processo de adaptação. A verdade, né, do Elígia, de tudo que ele passou, desses traumas, desses fantasmas que atormentam essa criança tão pequena, vai começar a vir à tona. Então, a gente vai ver essa relação familiar aflorando, assim, entre esses personagens. O ponto-chave desse livro é a dedicação e o amor que a Nick e o Wobby vão ter por essa criança. Eles são incríveis. A gente vai ter a narrativa intercalada também com cartas da mãe biológica do Elígia. Então, a gente vai ficar sabendo de algumas coisas que aconteceram, por que que aconteceram. Outra coisa que é incrível aqui também é ver como esses pais estão dispostos a ajudar essa criança tão traumatizada e que passou seus pouquinhos anos, né, sete anos de vida, por tanta coisa. Gente, é uma história linda, é uma história emocionante. Então, é isso. Aqui tá a minha indicação de um drama familiar completamente emocionante e que eu tenho certeza que todo mundo que lê vai amar. Oi, pessoal. Eu sou o Murilo, do Áudio Literário. E hoje eu vim aqui à convite da Tami recomendar pra vocês um livro que eu acho que deveria ser hypado e o injustiçado que eu escolhi foi Luna Clara e Apollo 11, escrito pela Adriana Falcão, que, coincidentemente, também eu descobri durante a minha pesquisa pra ver se era esse livro mesmo que eu queria indicar aqui pra vocês, que a Adriana Falcão é a mãe da cantora Clarice Falcão. Esse livro aqui, ele é um romance juvenil e ele vai falar de amor de uma forma tortuosa e cheia de desencontros, tá? Que é a única forma possível de eu gostar de um romance. E eu acho que nesse quesito muita gente vai se identificar comigo, porque eu não curto muito romance no geral e é até estranho eu vir aqui recomendar um livro de romance pra vocês. Nesse livro aqui, a gente tem a Luna Clara, que é uma menina que ela cresceu sem o pai e ela sempre vive sonhando que esse pai dela, um dia, vai voltar pra casa até que, num belo dia, ela vê uma coisa estranha acontecendo ali na estrada da cidade dela e ela corre em direção a essa coisa, porque, aparentemente, essa coisa estranha meio que dá indícios de que o pai dela está por perto. E ela corre atrás pra tentar encontrar o pai dela. Ao mesmo tempo, também, a gente tem o Apollo 11, que é o outro personagem desse livro que é um menino que mora numa cidade no total oposto da Luna Clara e ele tem tudo o que alguém poderia querer, ele tem tudo na vida dele. Mas, ainda assim, ele sente aquele vazio dentro dele de um desejo de alguma coisa que ele não sabe exatamente o que é, que é a famosa crise de adolescente. Esse livro é um livro que eu não tenho nem como explicar muito a sinopse, mas eu sei dizer pra vocês que é um livro cheio de desencontros, cheio de quentinho no coração, cheio de muita emoção, tá? Eu reli ele recentemente agora em 2020 e eu gostei muito dessa releitura. É um livro da minha infância, eu sempre tive um pego muito emocional com essa história e agora eu entendo porque eu realmente sempre gostei dela, porque é um romance onde as coisas têm tudo pra dar errado, vão dar errado, mas não necessariamente dar errado nesse momento, nesse livro aqui, vai ser uma coisa ruim. Essa história tem alguns toques de magia ali no meio, é uma história super dinâmica, engraçada, emocionante e rápida de ser lida, porque apesar do livro ter as suas 327 páginas, é um livro relativamente grossinho, a diagramação dele é super tranquila, a leitura é super fluida, o livro também tem várias ilustrações, então isso ajuda a ler muito mais rápido. Tenho certeza que se você for pegar pra esse livro, tu vai ler em um dia. Fora que essa edição também da editora Salamandra é maravilhosa, porque o livro tem todo esse conceito aqui, ó, que tem os dois na capa virando, um negócio meio mundo invertido, eu acho incrível, um conceito tudo pra mim. E pra vocês terem uma ideia de como é esquecer da autora e tentar entender um pouquinho como é que é o tom dessa história, a Adriana Falcão é roteirista também de séries de TV e de cinema, e ela já trabalhou nos roteiros jogos da Compatita, tanto pra TV quanto pro cinema, já trabalhou no roteiro de Se Eu Fosse Você 1 e 2, A Mulher Invisível, A Grande Família, e até em alguns roteiros de vídeos lá do canal do Porta dos Fundos. Essa foi a minha recomendação pra vocês, espero que vocês tenham gostado, e se vocês forem ler, deixem um grito aqui nos comentários que vocês vão ler, que eu vou estar de olho em tudo. E eu também queria muito agradecer a Tami por ter me chamado pra fazer parte desse quadro dela, porque a Tami é maravilhosa, eu sou muito fã do Resenha dos Sonhos, e eu sou muito fã especificamente desse quadro, que é um quadro onde já passaram aqui vários outros booktubers que são pessoas que eu amo muito acompanhar, e eu convido também vocês pra conhecerem o meu canal, ele se chama Auge Literário, e lá eu costumo falar bastante de livros dos gêneros da ficção, principalmente fantasia e suspense, e atualmente a gente tá quase chegando nos mil inscritos, então eu espero que vocês passem por lá e que gostem do conteúdo e se inscrevam. Um beijo e boas leituras! Olá, eu sou a Ju do Juambux, no Instagram e no YouTube, eu ainda tô começando a voltar um pouco mais pro Instagram, é um pouco difícil pra mim, mas no YouTube eu posto dois vídeos por semana, toda quarta e todo domingo, e eu vim aqui ao convite da Tamiris pra trazer pra vocês indicação de um livro que deveria ser mais hypado. Bom, o livro que eu acho que deveria ser mais hypado é de Chinas e Fúrias, da Lauren Groff. A Lauren Groff é americana, e esse livro, ele foi muito importante pra mim, eu sempre vejo ele numa promoção, então é um livro que tá sempre bem baratinho na Amazon, e ninguém dá nada por ele, eu comprei totalmente pela capa, mas eu me surpreendi demais com o conteúdo dele. Esse livro é sobre um casal e eles se casam super cedo, com meses de namoro e bem jovens, e eles não conhecem muita coisa um do outro, e esse livro é aqueles livros completamente de cotidianos, que se você gosta de pequenos incêndios por toda parte, tudo que eu nunca te contei, você com certeza deveria dar uma chance pra esse livro. Eu tenho um carinho muito grande por ele, e eu me surpreendi muito com a escrita da Lauren. Então, ele é sobre esse dia a dia do casal deles, e eles vão descobrindo que talvez eles não se conhecem tanto. A esposa é uma mulher bem misteriosa, que não tem muitos amigos fora o marido, então ninguém sabe muito bem sobre ela e sobre o passado dela. E ele é uma pessoa tão egocêntrica, que ele não percebe que ele não conhece esse lado dela, e ele também não se importa tanto por esse lado dela, até porque ele meio que só vê a parte dele. E é bem curioso, eu me identifiquei muito com a protagonista, a parte que ela começa a narrar, porque varia entre a parte dele e a parte dela, é simplesmente incrível, me deixou muito emocionada, é um livro muito bom, e a escrita é completamente poética, a autora consegue narrar coisas banais do dia a dia, de uma forma completamente única e linda. Eu amo esse livro, eu amo a capa dele, e eu fiquei muito curiosa em ler os outros livros da Lauren. Eu espero que vocês consigam dar uma chance pra esse livro também, assim como eu dei, e que ele surpreenda vocês, principalmente se você gosta, né, como eu falei, de livros de cotidiano, do dia a dia. É um livro que pode ser meio monótomo, mas que tem muita coisa pra absorver dele, e que eu gostei muito, e diz muito sobre mim, assim. Eu espero que vocês tenham gostado dessa indicação, e se vocês gostarem e quiserem conhecer o meu canal, Joan Books, como eu já falei, e novamente, muito obrigada pela Tamires, foi incrível esse momentinho aqui, o que ela tá fazendo pra essa comunidade do Booktube, tá sendo maravilhoso, e é muito bom fazer parte também. É isso, tchau! Hey people, Gaspidion aqui! Pra quem não me conhece, eu me chamo João Vitor, tenho 22 anos, e um canal chamado Sincerateca, aqui no YouTube. Meu canal é um canal literário, onde eu falo sobre as minhas leituras, e é por esse motivo, que a Tami me convidou pra vir aqui, recomendar um livro que merecia ser hypado. Bom, gente, eu não poderia trazer outro livro, senão, Crisálida, da Andressa Tabaksinsky. Essa foi a minha segunda melhor leitura de 2019, e é uma história que vale a pena ser lida, vocês precisam ler esse livro. Em Crisálida, nós conhecemos a Amélia, uma professora que, infelizmente, é encontrada morta em Umatagal. A partir do momento que encontram o corpo dela, uma investigação é iniciada, na verdade, eles até retomam uma investigação antiga, porque quando reconhecem de quem é o corpo, eles acabam percebendo que se trata de uma mulher que já tinha sido dada como desaparecida há algum tempo, e aí a gente vai entendendo um pouco da dinâmica da vida da Amélia, quem eram os amigos, com quem ela morava, com quem ela namorava, quem era a família dela, e aí entendendo um pouco dessas relações e descobrindo mais como as pessoas a viam, como ela se relacionava com essas pessoas, a gente vai montando teorias do que poderia ter acontecido, o que poderia ter levado essa jovem à morte. O livro acontece em duas linhas temporais, nós temos ali o presente, que são as investigações em curso, a própria polícia descobrindo o que aconteceu, e nós também temos o passado, que é um relato em primeira pessoa da própria Amélia, ela conta um pouco da história dela de um determinado momento até o dia da morte. E essa dinâmica de um capítulo no presente e outro no passado enriqueceu muito a história, eles se complementavam, a gente via uma coisa acontecendo ali no presente, logo em seguida via como realmente aconteceu no passado, quando eles descobriam algo na investigação, a gente tinha essa visão do passado vindo da própria Amélia, foi muito interessante. Eu recomendo demais o livro, é uma história instigante, que você só vai conseguir parar quando terminar. Além de ser um livro nacional, é um livro que tem uma trama LGBT também, eu não posso entregar muito, porque lendo vocês vão saber de quem eu estou falando e do que estou falando, não pode ser spoiler, mas tem um quê de representatividade também, e é por isso que eu reforço aqui a minha indicação. Eu quero agradecer a Tami pelo convite, foi um prazer vir aqui no canal dela, indicar um livro para vocês, muito obrigado Tami por me ceder esse espaço, espero que vocês curtam esse livro, gostem dessa indicação, e visitem também o meu canal, Sincerateca, aqui no YouTube, eu também estou no Instagram e no Twitter. Até a próxima, é que se aque sou, gaspidão! Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenham pegado as recomendações, e lembrando que o canal de todo mundo, a rede social de todo mundo, está aqui embaixo na descrição, não deixa de passar lá para conferir. Muito obrigada aos meus convidados aí, pelas dicas, se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal, tá? De deixar o seu joinha aqui, deixar o seu comentário aqui embaixo, para ajudar no engajamento, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!